Qual o seu nome? Márcio Barreto E? Ivanilson Quem vai falar? Eu O que aconteceu no desafio dos sete dias? Há vinte dias atrás eu vim aqui e subi ao altar pra contar um testemunho O senhor falou pra mim que não parava por aí A cada semana eu venho vendo o resultado de Deus E essa semana agora eu conquistei a quarta fonte de renda e o tão sonhado carro novo Que há treze anos eu buscava e não conseguia Quer dizer, treze anos tentava ter um carro novo e não conseguia? Não conseguia Parecia que era uma coisa, não conseguia Quando tinha um carro velho não tinha dinheiro pra abastecer o carro É, tem gente que tem a maldição da coisa velha Tem gente que tudo é velho Quer dizer, o carro novo Treze anos não tinha, conseguiu agora Consegui Pra honra e glória do senhor Jesus Coisas maiores virão Deus abençoe